Temos mais Esmeralda, pessoal? Temos, né? Vamos ver. Olha só, Samara Santos, a nova Esmeralda. E temos aí um vídeo de depoimento da Samara. Vamos ouvir? Boa tarde, tudo bem com vocês? Muito prazer, tá? Eu me chamo Samara Santos, estou falando diretamente de Tanaíba, Piauí. Estou com a Esmeralda do Grupo Renondê. Tem um ano que eu desenvolvi esse projeto surreal, que tem mudado não somente a minha vida, mas também a vida da minha família. Quero agradecer primeiramente a Deus. Muito obrigada, Senhor, porque sem Deus nada do que foi feito seria feito. Quero agradecer a minha descendente, ao Moisés, a Elisete, a minha patrocinadora, que me ajudou esse negócio surreal, tá? Quero também agradecer os meus líderes que sempre estão me ensinando a fazer esse negócio da forma certa. Quero agradecer a minha equipe. Eu tenho uma equipe surreal. Galera, muito obrigada. Eu tenho muito orgulho de ter todos vocês na minha equipe, que sempre estão ali comigo, de mãos dadas, pegadas na minha mão, caminhando junto comigo, em direção aos nossos sonhos. Antes de eu iniciar esse negócio, minha família foi totalmente contra. Todo mundo criticava, falava que não dava certo. Mas hoje eu estou aqui. Eu me mantive firme na decisão que eu tomei, que é mudar a minha vida e a vida da minha família. Hoje o meu melhor resultado com bônus e vendas é mais de 5 mil reais. Gente, eu não parei. Eu não parei e eu não vou parar. E você que está aí, ó, coloca a gente, bora pra cima, que o nosso lugar é o topo. No meio de dezembro começou com tudo. E eu tenho certeza que esse ano que vai se iniciar vai ser surreal pra cada um de nós. Não desista. Mesmo que as pessoas falem que não dá certo, não desista, não pare, continue. Porque eu tenho certeza que nós seremos os mais novos imperialistas. no poder ou não tem. Tamo junto, no mínimo pra sempre, e um bora pra cima. Parabéns, olha só que depoimento incrível. Samara Santos, a nova esmeralda. Não tenho dúvida, né, com essa garra, com essa determinação, teremos aí diamante, né, esse mês de dezembro, serrando aí com chave de ouro e aí festejar o Natal e Ano Novo com seus familiares e com sua equipe. Então, Deus abençoe a você e toda a sua equipe por nos ajudar a levar a missão, né, dessa empresa maravilhosa que é a mudança de vida para as pessoas.